Oi gente, eu vou cantar a música Hora Bola Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino O que é esse menino? Esse menino é meu vizinho Onde ele mora? Mora lá naquela casa Onde está a casa? A casa está na rua Onde está a rua? Está dentro da cidade Onde está a cidade? Está perto da floresta Onde está a morar? Está dentro do Brasil E onde está o Brasil? Está no América do Sul, continente americano, século de oceano Onde está todo o planeta, que é o planeta O planeta tem uma bola, que é bola no céu Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino Onde é esse menino? Esse menino é meu vizinho Onde ele mora? Mora lá naquela casa Onde está a casa? A casa está na rua Onde está a rua? Está dentro da cidade Olha essa cidade? Está perto da floresta Onde está a floresta? Está dentro do Brasil E onde está o Brasil? Está na América do Sul, continente americano, século de oceano Onde está todo o planeta? Onde está? De o que é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino Tchau, gente, essa foi a música A Hora Bola Tchau Tchau, gente, essa foi a música A Hora Bola Tchau, gente, essa foi a música A Hora Bola